E aquela voadora, eu sempre gosto daquele lance lá, que começa a luta, ele vem e dá uma voadora. Só que a gente tem uma história, vamos ver se você lembra. Eu estava nos Estados Unidos e aí considero você um dos maiores pesos pesados que a academia já teve no sentido técnico. De ser completo, um lutador completo de MMA. É uma honra enorme. Já foi nosso inquilino lá na Matriz CB, daqui a pouco vocês vão saber. Na Matriz lá do Wauer, quando eu cheguei na chutebol, acho que foi em 2007 que eu cheguei lá. Fiquei incomodando legal para o mestrão. Mestrão, eu queria treinar com você. Eu falava sempre o que queria, queria muito, mas não tinha oportunidade. Porque eu morava na Espanha e na Croácia. E aí quando eu me mudei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi morar, fui treinar na chutebox. Só que as gurias, tu sabe a história, que as gurias, minha mulher e a Júlia na época, se eu tinha a Júlia, elas moravam em Porto Alegre. Mas não tinha como se mudar todo mundo, aquela coisa que já recém tinha chegado no Brasil, tinha comprado o primeiro apartamento da vida. Qual foi? Eu queria aproveitar o apartamento, mas eu ficava a semana inteira, lembra? Eu pegava o meu carrinho lá e ia de Porto Alegre a Curitiba. Daí eu só quero todos os fins de semana aqui e voltava, imagina todos os fins de semana. Era muito, o custo era muito alto, muita gasolina e às vezes eu ia de avião quando eu tinha dinheiro. E o busão? Hã? E o busão? O busão às vezes acontecia também, às vezes eu ia de ônibus também. E uma coisa que foi legal, que o mestrão está falando isso justamente do inquilino, porque ele tem a academia dele na frente, a academia irada lá no Auer, a matriz, né? É a primeira mesmo? Isso, a matriz. Não, 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 é a matriz... É a matriz agora porque é o centro, mas não foi a primeira academia. Não, não, foi a primeira. E aí eu peguei, atrás tem um alojamento, né? O alojamento lá com alguns quartos, puta, bem direitinho. Não, era novo, eu fui o primeiro a... Foi. Eu fui o primeiro a... A inaugurar, a inaugurar. A inaugurar o quarto e esse, não, Verdun, esse quarto é teu. Eu falei, pô, muito obrigado, fiquei grandão, né? Pô, o Verdun, não sei o quê. Aí cheguei lá, já, pô, o quarto é meu, então tá, então vou inaugurar. Como é que eu vou... Como é que se diz, na inaugurar é... Aí ele me chamou, vem aqui que eu quero te mostrar um... O que eu quero te mostrar, o que eu fiz. Aí subimos lá no quarto, a hora que abriu a porta, desse tamanho. Chutebox, Verdun. Verdun, falei, nossa, esse inquilino agora vai ficar aí, não tem... Queria eu retirar esse inquilino agora, tomou conta desse quarto. Foi uma honra você ter ficado lá. Mas foi legal porque deu um tumultinho do sonambulismo também. Deu, 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 deu lá, e os gurus estavam num... Tinha um outro quarto... Apavorou, apavorou todo mundo. Tinha um beliche nos outros quartos, e o meu era uma cama de casal. E no meu sonho, no sonambulismo ali, que eu tava tendo um pesadelo, né, acho que é um pesadelo, né, e eu virei a cama, porque eu pensava que a Júlia tinha caído atrás da cama. Na minha, no meu sonho, né, a Júlia caiu atrás da cama, e eu, ah, vamos ver, e virei a cama de casal. Eu imagino, barulheiro, imagina, e tem uma escada lá. E o pessoal tava preocupado com a escada. Tem uma escada. Do lado do meu quarto, do lado do meu quarto tem uma escada. E aí foi engraçado que eu me lembro direitinho, eu já estava acordado, eu estava acordado, então eu vi os gurus vindo pela parede, assim, se arrastando. Ô, Berto, ô, Berto. Assim, ó, Berto. Fabricio, Fabricio, Fabricio. Eu acabei de postar outro dia, né, o negócio do sonho lá do... Eu peguei o Camilo, né, que ele me gravou o sonho. Os caras têm, acho que um tesão, eu não sei o que é. É ele, o primo, os caras querem me gravar eu dormindo. Ué, que isso, eu nunca vi. Vamos pesquisar no Google pra ver se tem algum fetiche, algum tesão. Não sei, pode ser. É ele, o primo, querem me gravar dormindo. Eu não consigo entender. Eles não conseguem me gravar durante o acordado. Eu não entendo, velho. Eles querem me gravar, tirar foto. Daí, ó, então eu vou fazer uma vingancinha. Falar, me vinguei. E agora eu tenho o meu camp também. Eu já até perguntei quando o Ian chegou. Então eu quero saber se é o nosso patrocinador das proteínas... Olha o tamanho da caixa que tá ali atrás. Já vai pra próxima luta agora, né? Próxima luta agora é dia 2 de setembro. Ou está lutando... Até o Messi pensou que era Bernanke só de soco. E o Messi já tava com a confiança só no soco. Daí eu falei, não, não, Messi, é tudo, é vale tudo. Ele falou, é vale tudo. Dá um abraço. Agora no café ali que a gente tava no Black Horse, ele falou. Não foi, Messi, hein? Foi. Eu tava com a estratégia traçada já. Ele veio pensando na estratégia pra me contar. Ah, boa. E tá super bem, né? Tá forte. Nunca tinha visto ele com essa estrutura. muscular que ele construiu agora. Então tá parecendo um garoto. É verdade. Vamos fazer 46 anos. O físico, né? Mas a lata... A lataria também. A lataria também, né? A lata tá difícil. E a cabeça de 18. É verdade. É verdade. É verdade. E eu gosto disso aí. Eu gosto de ser guri, velho. Eu me sinto bem assim, sabe? Eu não gosto de ser aqueles caras que... Porque uma geração antiga, uma antes da nossa, ou de repente duas, com 45 já era um velho. Era velho, gordão, todo rachado, todo preguiçosão. E agora já não é mais assim, né? Eu sou o exemplo dessa geração nova. Certeza. Certeza. E tá se abrindo um mercado grande de uns tempos pra cá, né? Nessa, assim, vários atletas, assim. Você vê agora o macaco vai lutar também daqui uns... Que loucura o macaco vai lutar, né? Que loucura o macaco vai lutar, né? O macaco juiu. É mesmo? O macaco juiu. O juiu também. O macaco tá com quantos anos já, macaco? Acho que 50. 50 anos. 50 anos já. Pô. Que loucura, né? Você, depois que teve essa conexão forte, que foi aos Estados Unidos, teve uma evolução muito boa. É verdade. Teve, eu acompanhei, sabe? Você... Muita diferença. O melhor jiu-jitsu do MMA, todos... Muita gente... É... Fala isso, né? E ficou um... Um Muay Thai zero. Se formou, é preta. Sim. Se formou, preta. Então, a evolução que você teve foi um negócio impressionante. E aquela voadora, eu sempre gosto daquele lance lá, que começa a luta, ele vem e dá uma voadora. Mas só que a gente tem uma história. Vamos ver se você lembra. Mas tem várias... Eu estava nos Estados Unidos, e aí tinha uma plaquinha assim, no corredor de um hotel, não lembro o que a gente estava fazendo lá. Aí eu falei assim, quer ver o... Eu bato com o pé nessa plaquinha aí. Ele falou... Não, não. Nós estávamos juntos. Aí, aí... Pá! Dei com o pé na plaquinha. Médio, é. Lembra disso, né? Claro, lembro disso. Não foi tão... Tão bom como a voadora que você deu lá, pô. Aquela lá foi show de bola. Lateralzão na cara. Começando... Do Travis Brown. Foi boa, né, Messi? Foi boa. Pô, Messi, foi muito legal o bate-papo contigo. Muito obrigado por ter vindo aí de novo, né? Veio de Curitiba, né? Direto. Eu que agradeço de poder ter a honra de estar com você aqui, um dos maiores ídolos da luta mundial. Eu sou teu fã. Obrigado, Messi. Foi um prazer enorme, né? Da gente ter tido essa convivência. Também fui, durante algumas lutas, empresário. Sempre cumpriu comigo corretamente, de acordo. É uma pessoa honesta, direta e muito legal de... Todo mundo fala isso, né? Quem... O pessoal do chutebol é um cara divertido, um cara alto astral, né? É bom ter um companheiro, assim, sabe? De treinamento, né? Então, assim, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Parabéns por aquilo que você... Pô, você é um cara que é um ícone do mundo da luta mundial. Tem se mostrado um grande empresário também. Isso é importante, né? Tem muita gente que não sabe fazer a coisa certa com aquilo que conquistou. E eu vejo que você é um cara centrado, cabeça firme, um grande lutador, um grande empresário, um grande pai, um grande pai, sabe? Então, eu acho que você é um exemplo, sabe? Começou a conduta também, nunca saiu fazendo baderno. Você sabe do teu peso. Você sabe da tua responsabilidade. Então, assim, pra mim, eu tenho a maior honra de... E te agradeço, né? Tudo que você fez pela academia. Falou com isso. E uma coisa só. Ele achou que eu não... Ele ficou morando lá, meio inquilino. Quanto tempo você ficou? Fiquei dois anos. Dois anos. Traz a sacola da Verdun Prime, por favor. Tá aqui meu pagamento. Você achou que eu ia ser no Vasco, filho? Eu só fiquei esperando. Eu quero fazer um negócio especial aqui, Messi. Pra quem não sabe, tem uma tradição no Sul. Pra quem não sabe, o mestre é gaúcho também. Tem uma tradição quando tu dá uma faca pra um amigo, tem que fazer a troca, né? Tem que dar uma moeda em troca. Então, a pessoa ganha uma faca. Por quê? Pra não cortar amizade. Então, não se corta amizade. Então, eu dou a faca e ele me dá uma moeda como se fosse uma troca. Pegar essa moedinha, porque eu quero levar essa faca aí. Não quero nem saber. Eu quero essa faca aí. Aí, Messi. Bora me dar a faca aqui. Essa é a tradição. Quem quiser saber mais sobre isso, vota no Google lá. Uma tradição gaúcha sobre isso, né? Até no Uruguai, que eu perguntei agora no Uruguai. Falei pra pessoa no Uruguai agora, esses dias. O cara falou que tem no Uruguai também. Tem também. Que existe essa tradição, né? Que a pessoa faz essa troca pra não justamente cortar amizade. Tá pago, então. Aí, ó. Tá aí, ó. Então, está pago... Não, está pago o aluguel. O aluguel, então é... Está pago o aluguel. E desejo sucesso. Fui almoçar hoje lá. E até tô com... Te mostraram aqui, Messi. O Messi gostou do pãozinho. Aí gostou do... Olha aqui, Messi. Olha aqui, Messi. Tudo, tudo. Será que tá bom? O kitzinho tá bom? Nossa, o kitzinho tá lindo. O salzinho, tu queria o salzinho. Bar. Maravilha. Esse é o bar muda. Tem que respeitar, tem que respeitar. Tem que respeitar. Olha que maravilha. E aqui não se preocupa, porque esse aqui é o kit dos campeões. Então, ela fica... Entendeu? Tem uma bolsinha térmica, ó. Obrigado. Até a faca tá congelada. E pra quem mora aqui em Florianópolis, eu recomendo, né? Que vá... O melhor sanduíche, sinceramente, um dos melhores que eu comi da minha vida. Barra é bom mesmo. Da minha vida. As carnes são maravilhosas, mas o sanduíche, assim, eu fiquei encantado mesmo. É verdade. E é verdade que ele falou... Foi três, foi três. Olha, eu e ele ali, ó. Dividindo. Não, a gente comeu um prato cada um. Cada um pediu um em treco. E aí eu pedi dois sanduíches pra gente experimentar. Daí quando viu, aí, Messi, vamos mais um, ele ficou quieto. Então, pega mais um. Daí comemos três, eu e tu. Foi. Então, realmente... A marca também tá muito bonita. Eu queria que eu te falei do Messi lá, que eu falei que o Messi, Rafael Cordeiro, né? Quando o cara me mandou a marca, daí o Messi me ligou. E aí, como é que tá a nossa marca? Eu falei, como assim? A Kings? Ele, não, não, a Verdobo Meats. Pô, tem a coroa da Kings aí. E eu não me liguei na hora. Quando o cara mandou, o cara fez, eu não me liguei. Aí o Messi falou, pô, que eu fui na ponta também. Não, mas ficou lindo. Ficou lindo. E você tá de parabéns. Obrigado, Messi. Obrigado por ter vindo aí. Deus te abençoe. Obrigado. Tá vitória agora. Toda a futebol que eu tô torcendo por você, pra toda a nossa nação, pra você trazer essa vitória agora, dia 2 de setembro. É isso aí. Tá bom? Obrigado, Néstor. E eu tenho certeza que aquele toquezinho que eu te dei, eu não vou falar no ar aqui, mas qualquer toquezinho ali vai balançar. Tá bom. Obrigado, Néstor. Obrigado. Obrigado.